Fala pessoal, Gernad Tech aí com vocês. Sejam bem-vindos ao canal Gernad Tech, o canal que ajuda o técnico com videoaulas e tutoriais em reparos do básico ao avançado em smartphones e iPhones. No videoaula de hoje, iremos mostrar para vocês um iPhone 7, como vocês podem ver aí, que é o problema mais crônico de todos. No caso dos iPhone 7, o aparelho não grava voz, ao fazer uma ligação não aciona o viva voz e alguns problemas de áudio comuns em nosso iPhone 7, iPhone 7 Plus e assim por diante. Então nós vamos realizar a desmontagem do aparelho, vamos fazer a remoção da Konec de áudio, fazer os jumpers de reconstrução das 4 malhas, fechar o aparelho e fazer o teste para vocês verem o serviço na íntegra e sem corte. Beleza? Vamos aí fazer a desmontagem do aparelho e já voltamos aí com a continuação do nosso vídeo. Ok pessoal, voltamos então. Já removemos a nossa placa de nosso house. Já identificamos que se trata de uma placa Intel de numeração 820-00189A, é a famosa placa Intel. Como vocês podem ver aí, placa ainda original, nunca foi mexido, aparentemente o aparelho nunca tinha sido aberto. E nós vamos aí realizar o reparo de nossa áudio codec. Beleza? Então vamos lá. Vamos chamar aí o nosso microscópio. Vamos diminuir um pouco essa tela. E vamos fazer a remoção de nossa blindagem aí. Aí está o nosso circuito integrado. Vamos dar uma limpeza nesse microscópio aqui. Estava usando ele de máscara e acaba russando toda a lente aí com vapor. Ok. 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 Vamos colocar ele na nossa base aí. Aí está. Deixa eu chegar aqui um pouco mais próximo. Vamos isolar o nosso circuito. Como nós sabemos aí, nós temos que proteger bem aí a baseband. Que está logo aí do outro lado de nossa placa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar mais uma fita teflon. A tesoura desapareceu. Vamos lá. 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 Ligando a estação de retrabalho Vamos calibrar a 400 graus Vamos lá fazer a remoção Da nossa codeca de áudio Um pouco de fluxo E vamos à remoção Só um minutinho Rapaz está aí fora não? Vamos lá 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 Amém. Tá. Demorou um pouco, mas removemos. Vamos fazer a limpeza de nossos pets. Vamos iniciar a limpeza de nossa placa, a remoção dessas bolsas. Para fazer a reconstrução das pets. Fluxo, vamos guardar a nossa cordeque aqui. Vamos utilizar a malha de soldadora. Colocar a pinça reta. Vamos ligar o nosso pé de solda. Vamos. Vamos a limpeza. Vamos. 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 pegar um outro pedaço de malha aqui. Vamos. Tchau. 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 E aí está nos finalizando a peso. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Aí está. Limpeza realizada. Algumas PEDs NCs perdidas. Vamos realizar a limpeza. Vamos realizar a limpeza. Vamos realizar a limpeza. Vamos realizar a limpeza. Agora vamos realizar os jumpers de reconstrução das malhas. Vamos realizar os jumpers. Aí está. Vamos realizar a limpeza. Vamos abrir o Xunji. Vou mostrar para vocês. De onde é puxado essas malhas. Então vamos lá. Tirar a imagem do microscópio. Puxo o Xunji aberta. iPhone. iPhone 7. Double PDF. Placa Intel. anderen. Poder. Veja. Veja. O que você vai fazer com isso? Veja. 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 Aí está O áudio codec está bem aqui Vamos virar para colocar na mesma posição que a nossa placa Aí está Agora só para vocês conferirem, pessoal Vamos Vou diminuir um pouco essa tela aqui Vou diminuir esta Essa é a nossa codec de áudio E essa é a codec de áudio no nosso microscópio Então Aqui nós conseguimos conferir Nós temos uma, duas, três pads NC Aqui nós temos uma, duas arrancadas Mais uma, duas, três Ou seja, tudo azul aqui é NC Logo na frente nós temos um outro arrancado Outro arrancado que é esse aqui É um outro NC também É, no final nós temos um outro NC Aqui em cima nós temos um outro NC Está logo aqui E aqui nós temos um outro NC Que rompeu aqui E aqui nós temos aonde nós vamos recuperar a nossa malha O programa travou aqui Vamos fechar ele novamente E vamos reabrir Mas nós já conferimos aí todas as NCs Então vamos voltar aí Com a nossa tela do nosso microscópio E realizar então os jumpers de reconstrução das malhas Ok Primeira pede a ser reconstruída Será daqui pra cá Então vamos passar aí um pouco aí de Solda em pasta Vamos passar um pouco de fluxo pastoso Vamos estanhar o componente De onde nós vamos puxar o jumper Aí está Vamos pegar o nosso field jumper Retirar o esmalte E aí Vamos lá. Tá abrindo a El Suji aqui. Vamos cortar o fio e vamos fazer o caracol. Vamos lá. 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 o componente. Vamos puxar o nosso fio de jumper e fazer a reconstrução da segunda pedra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar mais um pouco de solo em pasta. Vamos lá. 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 Vamos fazer o caracol. Vamos fazer o caracol. Vamos fazer o caracol. Vamos fazer o caracol realizado. Vamos para a terceira pad. Vamos fazer a reconstrução da malha. Vamos lá. Um pouco de solda em pasta. 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 Amém. 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 Vamos dar do lado, agora... Amém. E aí 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 Amém. 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 Esse ficou tão curto nem deu pro caracol. Tá ótimo. Vamos fazer uma limpeza breve aqui. Para poder passar a nossa máscara ultravioleta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar um pouco do excesso aqui. Vamos secar um pouco. Vamos lá. 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 Ok. Já secamos então a nossa máscara ultravioleta. Perfeito. Vamos realizar mais uma limpeza. limpeza realizada. Vamos lá. 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 Vamos realizar a limpeza. Vamos realizar a limpeza. Vamos realizar a limpeza. Ok, a deck limpa. Vamos higienizar. Vamos realizar a limpeza. Higienização realizada. Vamos para o rebalho. Vamos realizar a limpeza. 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 Vou calibrar a nossa estação em 290 graus. A CIDADE NO BRASIL OK. E aí 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 Vamos esperar o circuito integrado esfriar um pouco Vamos higienizá-lo E aí E aí E aí E aí E aí Aí está a nossa placa Vamos posicionar O nosso circuito integrado De acordo aí Com a nossa E aí 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 E como nós podemos ver A1 Do lado de cá Que é a posição onde vai ficar o nosso chanfrado Vamos passar aí um pouco de Só dar uma acertada nessas pedras A1 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 Vamos lá. Aí está. Aparentemente ficou aí perfeito. Sempre quando eu termino esse tipo de procedimento, utilizo o multímetro para verificar se tem algum tipo de curto em volta do componente que foi soldado. Não temos nenhum curto. Ok. Vamos colocar a placa no local. Vamos lá. Vamos ligar o aparelho. Para que possamos realizar os testes. Uma hora e vinte. Tempo normal. E aí, teste e gravador aí já funcionando aí perfeitamente. Então, esse foi mais um vídeo aí finalizado do reparo ao vivo. Vamos posicionar a nossa câmera aqui. Então, pessoal, agradeço a todos por terem acompanhado o nosso vídeo. Aí está, mais uma codec de áudio aí realizada. Procedimento aí 100% funcionando. Vamos finalizar aqui a gravação. E vamos reproduzi-la. Está aí reproduzindo. E codec de áudio aí funcionando perfeitamente. Nenhum sim. Se estivesse buscando, nós poderíamos aí preocupar. Porque nós iríamos ter se metido em problema. Com falha na baseband. Mas não foi o caso. Nenhum sim. Aparelho está 100%. Procedimento então finalizado. Agradeço a todos. Quem gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreva no canal. Para vocês não perderem as próximas vídeo-aulas que iremos fazer a postagem aí durante essa semana. Agradeço a todos. Uma boa tarde. E até mais. Até o próximo aparelho.